Música CDzão aí, Anjos da Estrada, volume 1, amigos e parceiros Segundo Marco Velho Brusque Santa Catarina e a Cid Amigão Representando aí Música Por lá, hein, os grupos, amigos da estrada e anjos da estrada, hein Mandando um abraço aí ao seu kit família Segundo Marco Velho E o Dedé Presidente Epitácio, São Paulo, interior Miguel Com o seu Ford Cargo aí, transportando um negócio de Travesseiro do Presidiário, hein Travesseiro do Presidiário, então aí G.A.E. é o que liga Um abraço aí a todos da transportadora Guapiarense, hein E Chime Pneus Parcerias, forte, tá aí, migão Precisou, é só falar com o Chime Segundo lugar da Transrap, tem aí E Chime Pneus Gostinho do Cerezão, então aí, hein Anjos da Estrada, volume 1 Parceiros e amigos da estrada também Música E o Fumaça, tá por aí Agrupamento Amigos da Estrada, migão Galera do Barragão de 5 aí Mandando um abraço a Cristal, a Vanessa e sua filha ali, a Clara Segundo Geoge Geoge aí do Mercedão, hein Mercedão no topo, migão Senna falou que tem os Mercedão mais top da galáxia, tá aí Um abraço da galera do G.A.E. Amigos da Estrada, então, migão Vem a Fernandinha Revisitando aí, amigos da Estrada, hein É, ela que é a mãe do Leozinho aí E da Ana Lívia Com a piada São Paulo e a City, então, aí Segura, Fernandinha Mais um Cerezão exclusivo aí, DJ Dedicado somente aos originais, hein Grupo Amigos da Estrada, volume 1 E o chefinho, tá por aí, segundo chefinho Galera de Guapiar, interior de São Paulo, migão O homem que tem o canal no zelo, hein Ele não falou o canal, não falou? Agora deu bom, viu Agora que deu Um PX online, hein O homem dos cocos Quando tá transportando aí Paciente Tá vendendo coco, migão Será que ele compra do Cearazinho? Agora deu bom